Estamos na videoaula 80, exercício 74, punho Y da pá, software on shape. Aqui está o nosso punho Y, com cabo também em madeira, que será montado na pá. E aqui são as medidas básicas em 2D. Vamos aqui em on shape, create, create documento, punho Y, create. New sketch, selecione o plano frontal. Vamos girar. Dois círculos de dimension, 50 por 40. Uma linha, selecione a linha vertical do plano, 22.5. Outra linha, 22.5. Trim ou M. Vou deixar assim, finalizar. Extrusão, selecione aqui, inverter 50. Ok. Nesta face, botão direito, new sketch. Vamos fazer outro esboço. 40 graus. Também 40 graus. Vamos aqui em use, projetar. Vou projetar aqui e aqui. Recortar. Finalizar. Vou fazer um new sketch primeiro. Vamos fazer um plano. Um plano. Pode ser offset. Vamos selecionar esse plano. Para cima, 25. E dê ok. Botão direito. Eu vou editar esse plano. Vou colocar 26. Nesse plano, botão direito, new sketch. Vou fazer um círculo. De 13. De 15. Finalizar. Eu vou extrudar. Eu vou extrudar. Up to face. Selecione aqui. Novamente. Selecione aqui. Eu vou alterar. Vamos inverter. E selecione aqui. Up to next. Muito bacana. Ele já vai até a face. Ok. Fazer um fit aqui. De 0.5. Vamos em rule. Selecione aqui. Um furo de 7, por exemplo. Agora sim. Aceitou a face. Um furo de 7. Ok. Vamos tirar aqui o plano. Agora mais um plano paralelo. Plano. Offset. Selecione aqui. 70. Ok. Neste plano. Botão direito. New sketch. Vamos fazer um círculo. Outro círculo. 50. 40. Automation. Daqui e aqui. 115. Ok. Vamos editar esse sketch. Está faltando mais uma coisa. Uma linha assim. Daqui aqui. 35. 16. 32. Ok. Extrusão. Selecione este perfil. Aqui eu quero simétrico. 20. E dê ok. Vamos ativar aqui o esboço. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. 5. Ok. Sketch neste plano. Vamos girar. Vamos aqui em use. Vou projetar esta linha. E também esta. Arco por três pontos. Vamos girar. Outro arco. Daqui e aqui. Vamos tangenciar este arco com este. Agora sim. Vamos colocar 40. E aqui também 40. Vamos aumentar um pouco aqui. Vamos colocar 50. Finish. Agora vamos aqui em loft. Transição. Selecione este perfil. E também este. Agora selecione aqui path. Caminho. Vou selecionar este caminho. E também este. Muito bacana. Vou colocar aqui a dead. Talvez ele não aceite. Vamos dar ok. Não aceitou. Novamente. Loft. Added. Vamos aqui. Vamos aqui. Patch. Vamos dar ok. Ele não aceita. Loft. Vamos colocar aqui. Loft. Vamos dar ok. Selecionar aqui, o caminho ele não aceita fazer unido ele não vai aceitar vamos deixar como new, sem problema, ok agora vamos aqui em espelhamento vou selecionar este corpo e este mirror plane, vou selecionar aqui agora dando espelhamento com a dead, ele aceitou e vai unir, muito bacana ok eu não sabia que ele faria isso quase não utilizo esse comando, então tem muito que aprender aqui no Onshape aqui Firit vamos colocar 3 ok 3 colocar tudo 3 ok 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 agora new sketch nesse plano e use, vou selecionar aqui ok ok isométrico extrusão selecione o perfil simétrico 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 vamos vamos desativar aqui parte 1 parte 1 editar a aparência vou colocar essa aparência vou colocar essa aparência aqui e assim e assim finalizamos finalizamos o punho Y da pá do cabo da pá mais uma vez mais uma vez quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas enviando mensagens sugestões se inscrevendo no canal quem gostou dessa aula deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas desculpem a demora desculpem a demora não estamos tão habituados assim trabalhando no OnShape estamos aprendendo mas quanto mais exercitar melhor ficaremos quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no software OnShape